. . . . . . . . cartão vermelho que a bola não ia para a bolice, me dá-me ideia que não ia para a bolice. Acaba por ser porque é para o Nacho e há pouco viu o amarelo na espécie daquele lance. Colocar o Arsenal em vantagem frente ao Real Madrid, partida de Lacazette e a bola a bater nos dois postos antes de entrar, que execução de Alexandre Lacazette, Keylor Navas ainda devinha ao lado, mas ela levava mesmo selo de golo neste caminho. O Navas foi muito rápido, chegou que nem uma flecha, mas a bola é renta ou é levada e bate no posto. Mais colocada não podia ser, temos aqui agora o lance, é claro, aqui parecia-me que era paralela à linha de golo, mas depois por trás da baliza. De Lacazette para a Bumayang está no cara a cara com Keylor Navas, lá vai o Gabonês, o remate e bora lá dentro é para o segundo do Arsenal. Ainda tentou o Sérgio Ramos fazer o corte em cima da linha de golo, mas velocidade que resulta no segundo para os ganhantes. É fantástico o toque, temato com o Real Madrid, porque os laterais não fecharam dentro e o Abumayang jogando ali em combinação na venda central com o Lacazette, pede-se que os laterais fechem dentro, não fecharam, é um pequeno toque, vamos ver aqui. O Mandis está muito aberto, devia ter fechado mais, de qualquer forma não era do lado dele. Até atraí, eu pensei que tinha entrado do lado de cá, mas do lado de cá estava o Mkhitaryan, até no lado do Varane. Foi atrás na marcação e não acompanhou. Uma tabela perfeita. Para isto, bem jogado pelo Real Madrid, a senso e o toque de calcanhar ficava na cara de Emiliano Martínez e é a segunda que a bola vai lá para dentro. O golo é de Gerrit Bann, reduzido para a margem. Fantástico o trabalho dos jogadores do Real Madrid. Talvez o Emiliano tivesse a mão em cima da bola, agora os jogadores do Arsenal, não, mas o particular não para lhe andar peitadas no árbitro. Não é? O particular manová o Tuno. Muito bem, a Emiliano tivesse forte, já justificado até feito o gol. Eu penso que é o Luís, outra vez. O passe entra muito bem, muito bem, muito bem o Marcelo, fantástico. Bom passo de Marcelo, bom toque de... Para Marcelo, aí vem o Real Madrid de novo para o remate de Ascensio. Tudo bem feito para que o Real Madrid faça o golo da igualdade. Marca Ascensio 2 a 2 no marcador. Muito bem, muito bem, muito bem, Marca Ascensio. Isso também é atacado, de fato. É sensacional, de facilidade. Depois está na praia, joga tranquilo, vai, define o banho, define como o número 10. Joga com o lateral e não pode, 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 não. Joga com o golfe. Corre, corre. Clear a segunda vez, mas pode manter uma cabeça legal aqui, Nelson? Sim, só. Bom, é legal, porque ele colocou o lado esquerdo do gol, e acho que ele pensou que ele vai ir para o lado esquerdo. E é muito bem, estávamos a ir para o lado esquerdo. E Bale. Mas não é o todo, porque era um bom penalti, e Martínez mantou o lado esquerdo. Bem, ele tentou um pouco de kiddo, ele estuda. E no final, foi um pouco de penalti. É quase um pouco de penalti. Está no meio, e Martínez é certo. É um bom penalti de Gareth Bale. Backup. É um pouco mais pior do que Bale, eu devo dizer. Bem, isso foi direto no meio, e é um bom penalti de Gareth Bale. É um bom penalti de Gareth Bale. É um bom penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale. Está no meio penalti de Gareth Bale. É um bom penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale. É um bom penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale. É um bom penalti de Gareth Bale. Bem, está no meio penalti de Gareth Bale.